Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui para falar com vocês dos melhores do ano, os olhos, né, que eu conheci agora no ano 2023. Então, assim, vão ter olhos aqui que não vão aparecer, gente, apesar de eu ter usado nesse ano. Mas, assim, eu tô falando dos produtos que eu conheci, que eu usei bastante agora no ano de 2023, tá? Então, vamos lá pra esse vídeo. Se você gosta de economizar, né, nessas compras online, você não pode perder a oportunidade de conhecer a cuponomia pra você que ainda não conhece, né? Porque muita gente aqui já conhece a cuponomia, já conseguiu aí vários cashbacks maravilhosos. Então, a cuponomia é uma plataforma que te devolve dinheiro nas suas compras online, né? O famoso cashback, o dinheiro de volta. Então, pra você conseguir o seu cashback, você baixa o aplicativo da cuponomia, se cadastra por um link que eu deixo aqui no box de informações. É totalmente gratuito, você não paga nada. E a partir de 20 reais de cashback ali no cuponomia, você pode solicitar o resgato diretamente para a sua conta bancária, sem nenhuma taxa, sabe, dessa transação aí. Então, não tem taxa nenhuma no cuponomia, tá, gente? Então, é uma das grandes maravilhosidades aí da nossa internet, né? Então, o cuponomia tem parceria com 2 mil lojas por todo o país. Natura, Botucara, Eudora. Lojas que vendem imóveis, que vendem eletromédicos. Então, assim, gente, é maravilhoso. Americanas. Então, você não pode perder essa oportunidade de economizar, tá? Então, sim, bora pro vídeo de hoje, né, gente? Então, aqui, melhores doando os olhos. Eu trouxe aqui uns produtinhos que, inclusive, tem um aqui que eu já falei com vocês, eu acho que em algum vídeo lá no Instagram, nos stories, tá? Mas demais aqui, acho que vocês já imaginam quais sejam. Eu vou começar aqui por um maravilhoso. Todos aqui são maravilhosos no dia de hoje, tá? Eu vou começar aqui por um, que é o Justapose. O Justapose é um produto da Bad Head. Ele é um serum seco, né? Então, ele é um dry serum. Mas ele não é tão seco assim, tá? Então, ele vem aqui bem rico em silicones, né? Então, aqueles silicones que formam aquele filme maravilhoso no nosso cabelo, evitando aí, né, essa questão do frizz, né? Então, ele contém aqui também o óleo de camélia, tá? Então, esse óleo de camélia é um óleo, assim, muito maravilhoso. Especialmente pra quem tem alta porosidade. Ele é um óleo muito bom. E ele tem uma textura, assim, bem diferenciada, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Ainda tem aqui. Eu já usei bastante ele. Então, ele é assim, ó. Espera aí, tem um cabelinho aqui. Não sei se é um cílio, é minha. Ó, então, ele é assim, com essa textura. E aí, você espalha, né, na sua mão. E mesmo você que tem o cabelo fino, você pode usar. Ele tem um cheirinho, assim, gostosinho. E você aplica ele no seu cabelo. Ele traz imediatamente aquele sensorial de cabelo tratado, sabe? Então, assim, mesmo que o seu cabelo esteja na alta porosidade, você passa ele, ele dá, assim, aquele disfarce. Ele dá aquela tratada porque ele tem o óleo de camélia. Então, assim, o Justapose, eu gosto muito dele pra usar como um finalizador, sabe? E, assim, pra usar com prancha também. Então, ele traz alta proteção térmica. Então, ele tem um mix, um blend aqui de silicones muito bons, tá? Então, eu gostei bastante desse produtinho aqui. Então, dos produtos da Betty Red, né, desses finalizadores, esse aqui é o que eu mais gosto. Aquele no final de tudo, sabe? Então, pra passar na pontinha do cabelo, gente, é uma maravilha. A textura do cabelo muda na hora, na hora. Mesmo que você não tenha feito nenhum tratamento, sabe? Assim, a aparência do cabelo muda e a textura também. O cheiro muito gostoso. Já trouxe vídeo dele lá no Instagram fazendo a demonstração do quão maravilhoso ele é. Então, continuando aqui, né, vou continuar pra um que foi uma amiga minha inscrita aqui que me deu. Que é esse aqui, o Perfume Rose Oil. Daquela marca Sheetside, né, que é do grupo aí, NPPE. Gente, o cheiro desse óleo. Meu Deus, eu lembro que ela me deu shampoo. Eu fiquei, assim, simplesmente encantada pelo cheiro. Que me lembra muito o cheiro de um perfume que eu tive da L'Occitane, que é Rose Quatro Reines. E, assim, é um cheiro de rosas. É várias rosas juntas, sabe? Rosas, aquela rosa, assim, mais pesada mesmo. Então, ele é um finalizador, né? Você pode usar pra fazer sua prancha, por exemplo, sabe? Então, ele vem dizendo aqui que ele é um leave-in. Claro, né, todo o finalizador, ele é um leave-in. Todo produto que você deixa sem enxágua no seu cabelo, ele é um leave-in. Nossa, o cheiro, gente, meu Deus, que cheiro de rosa. Pra quem gosta de cheiro de rosa, tá? Então, assim, ele é fluido. Deixa eu mostrar aqui a textura, esqueci de mostrar pra você. A textura, ele é fluido, ó. Ele é assim, mas ele não é tão, tão fluido. Então, assim, é um produto muito gostoso. Deixa eu ver aqui a composição dele pra contar pra vocês. Ele tem o óleo de argã aqui na composição. O óleo de abacate também, tá? Inclusive com aquele selo EcoCert, né? Que é aquele selo, realmente, que diz que o produto, ele é orgânico e tal, né? Olha, é uma delícia esse óleo, gente. Já usei esse óleo aqui algumas vezes, sabe? Nas pontinhas do meu cabelo, antes de eu fazer aquele grande corte, sabe? Minhas pontas estavam um pouco rígidas. E aí, eu lembro que eu passava ele, assim, no outro dia. Nossa, o cabelo chega, tava com outra textura, com outro aspecto. Então, assim, é um produto que eu gostei muito. Eu fui olhar o preço dele. Ele é bem caro, né? Mas, assim, a Lini comprou, provavelmente, aí numa super promoção. Então, assim, se você vir na promoção, acho que ia ter 100 reais. Eu pagaria nesse óleo, porque realmente é uma coisa maravilhosa o cheiro. Meu Deus do céu. Aí, sabe aquela memória olfativa, né? Uma coisa muito boa, né? Assim, de coisas de momentos bons. Pronto, esse produtinho aí me traz aí esses momentos bons, né? Recordação. Próximo produtinho aqui é o Argan Oil da Keraziz, gente. Ele é um sérum, tá certo? Então, assim, ele se aproxima da textura um pouco desse aqui. Do azulzinho da Keraziz, que é o Moisture Ampoly. Com a diferença que aqui ele vem mais baseado no óleo de Argan. Aqui a gente tem óleo de Argan também. Se eu não me engano, aqui a gente tem óleo de Argan. Mas aqui é mais forte, mais potente. Então, ele é um sérum. Eu conheci esse produto naquele evento que teve da Lausa lá em São Paulo, né? Então, assim, eu lembro que ia ter um lançamento ainda no site. Eles já tinham trazido lá. E eu passei, assim, no meu cabelo. Meu cabelo tava escovado no dia, tava tratado e tal. Mas, menina, na hora que eu passei no meu cabelo, nossa textura do cabelo muda, gente. Então, olha, desse vídeo aqui de hoje, esse aqui é um dos melhores produtos, tá? Um dos melhores mesmo que eu já usei. Então, ele traz aquela sensação de cabelo macio imediatamente. Porque ele é um sérum, ele acrescenta água no cabelo. E água significa o que pro nosso cabelo? Flexibilidade, maleabilidade, ação anti-quebra pela maciez, tá? Então, assim, eu amei esse produtinho aqui. Milena, dá pra colocar na máscara? Sim, você pode colocar uns pumpzinhos na máscara. Eu acho que não precisa, mas quem gosta, né? De colocar, pode ser um finalizador. Você passar uma prancha, fazer uma escova no seu cabelo. Porque, sim, ele é um produto sem enxágue, né? E ele vem com 100ml, tá? Uma quantidade legal. Parece até ser maior, né? Então, eu amei esse produto. Ele não pesa no cabelo. A não ser que você passe muito, né? Então, assim, em comparação, por exemplo, a esse aqui. Esse aqui vem uma mistura de vários ingredientes, né? De reconstrução. A gente tem proteína, a gente tem queratina, não sei o que, não sei o que. E aqui ele vem mais baseado mesmo no óleo de argã, tá? Então, assim, eu achei realmente delicioso, fantástico. Acho que já teve reposição lá no site dela usa desse produto. Porque chegou, assim, é um produto que já chegou. Já chegou chegando, esgotando. É o próximo produtinho aqui. É um produto que você também encontra lá no site dela. Usa que é o Light Serum da Image. Então, esse produtinho aqui é de uma marca, né? Da Image, que é uma marca que está desde os anos 60 lá nos Estados Unidos, né? E tem fabricação agora aqui no Brasil. Pra deixar o produto, assim, mais barato, mais em conta pra gente. Então, ele vem com 30ml, gente. Mas nem parece. Parece, assim, ser bem mais do que é isso, né? Então, ele é um produto, assim, que traz proteção pro cabelo. Tanto proteção térmica quanto proteção UV. Então, eu achei isso maravilhoso. Ele tem aqui na composição também o óleo de argã, tá? Como um dos primeiros ingredientes aqui. Então, assim, ele tem o nome Light, mas ele não é tão light assim, não, tá? Eu até trouxe um vídeo aí, né? Produtos que parecem ser, mas não são. Então, esse aqui é um produto que parecem ser, mas não é. Por exemplo, ele é um produto que ele traz sensação nutritiva pro cabelo, sabe? Mas sem pesar, se você passar pouca quantidade. Agora, por exemplo, você quer fazer uma omectação noturna. Aquele cabelo que tá áspero, aquele cabelo que tá, assim, bem danificado. Sabe aquele cabelo que é rígido? Aquele cabelo bem rígido. Vai se dar muito com esse produtinho aqui, né? Então, ele tem também, assim, essa mistura de silicones, né? Então, por isso ele é um produto mais leve. Porque os silicones que vêm por aqui, eles têm essa ação, assim, de evaporar, sabe? Não é aquele produto super pesado, como, por exemplo, o Dark Oil da Sebastian. Que tem uma carga ali de silicone mais pesada, sabe? Então, aqui a gente tem um produto totalmente transparente. Que dá pra todos os cabelos usarem. Um cheiro. Menina, eu não sei que cheiro é esse, não. Mas é um cheiro maravilhoso. Lembra, assim, o perfume masculino. Nossa, vocês já tinham me indicado bastante. E aí, eu fui humildemente e pedi pra ela usar. Ela usa, mandou pra mim. Então, é um produto, assim, que ele é leve, sabe? Você aplica, assim, no seu cabelo. O cabelo absorve na hora, né? E tem aquela ação evaporadora ali também no silicone. Então, traz muita flexibilidade e maciez. É um produto que eu gostei muito, muito mesmo, tá? Esperava até que ele fosse, assim, uma coisa mais light mesmo, como o nome fala. Mas eu senti que ele realmente se passar a quantidade mais legal. Assim, ele traz essa sensação de peso, de nutrição. E não dá pra esquecer, né, gente? Gente, que esse ano a Ela Usa trouxe pra gente a marca Mais Ancene. Que é uma marca maravilhosa de produtos de cabelo, né? Bem especializada. Então, gente, essa linha é Perfect Serum. Gente, o que é essa linha? Então, essa linha aqui conta com quatro óleos, né? Então, a gente tem o Styling, o Super Rich Watery e o Original, né? Que eu tenho dois. A miniatura é 30ml e esse de 200ml. Que, gente. A Ela Usa mandou pra mim. Eu fiquei muito, muito, muito contente. Então, vamos lá, né? Pra quem tem me pedido aqui essa comparação. Então, gente, eu já usei todos, tá? Esse Styling aqui, ele tem uma boa textura, um cheiro espetacular floral. Ele tem uma textura, assim, bem siliconada. Então, todos eles contam aqui com sete óleos, tá? Não é porque é Watery, Super Rich, que eles têm tanta diferença, não. A composição de óleos é a mesma, o que vai mudar realmente a proporção e silicone, né? Como, por exemplo, no Original, a gente tem o equilíbrio perfeito da quantidade de óleo pra quantidade de silicone, tá? Então, é facilmente absorvido pelo cabelo. Dá pra todos os cabelos usarem. Esse aqui é bem indicado pra quem tem o cabelo, assim, que pesa com facilidade. Aquele cabelo mais fino, né? Então, ele tem uma textura mais fluida, uma textura, assim, quase uma aguinha mesmo. Esse Super Rich é pra cabelo muito ressecado. E esse aqui, o styling, é pra quem gosta, né? De fazer o styling ali com babyliss, com prancha, pra manter. Então, ele dá um formato maior. Tanto você finalizando com fonte de calor, quanto sem fonte de calor. Então, pra quem tem cabelo cacheado, esse aqui. Gente, é sensacional. Todos contam com proteção térmica, tá? E assim, gente, eu amei demais o Original. Amei muito, muito mesmo. Esse aqui e o styling são os meus favoritos. Então, assim, é difícil escolher. Mas esses dois, né, são, assim, simplesmente fantásticos. Pra adicionar em máscara, pra usar antes de prancha, antes de secar o cabelo. Como finalizador de tudo, tá? Todos são muito, muito bons. E tem sempre uns valores muito bons lá no site. Ela usa com cupom Milena Dominique 10. Em primeiríssimo lugar, gente, acho que vocês já sabem, né? Vocês já sabem qual é. É o Hairdresser Invisible Oil da marca Bumble & Bumble. Meu Deus do céu, eu tenho outro ali, tá? Tem outro, porque, minha gente, quando eu soube que essa marca ia sair do Brasil, eu fiquei enlouquecida, eu fiquei desesperada. E cadê quem tinha cartão? Mas aí eu dei um jeito. Comprei esse produtinho aqui, comprei mais outra máscara. Acho que eu tenho três máscaras daquela marronzinha. E, gente, esse produto, ele é fantástico, fantástico. Um dos produtos, assim, um dos olhos finalizadores. Que mais me deram brilho imediato ao cabelo, sabe? Eu fiz, inclusive, lá no Instagram. Tem um vídeo de demonstração pra você. Então, assim, eu não tô puxando a sardinha porque ela usa... Não, gente. Isso aqui é até o backup que eu tenho. Eu comprei lá no site da época Cosmetics, que tava mais barato no dia. Então, assim, eu gostei muito desse produto pra aplicar pro cabelo único, pra aplicar pro cabelo seco, pra aplicar no day after, sabe? Quando tá aqueles fiozinhos assim. Olha, assim, ele é um óleo fluido, sabe? Aí você pensa, ah, esse óleo aí é bem leve. Mas, minha filha, ele tem uma composição tão rica aqui de óleos. Uma mistura tão rica de óleos. Então, assim, gente, eu amei esse produtinho aqui, né? Pra ser a cereja do bolo, pra ser tratamento, sabe? E, assim, inclusive, até pra usar como meditação noturna. Eu já fiz essa experiência, né? Não no cabelo inteiro, né? Mas eu já fiz, sim. E, assim, traz uma maciez imediata pro cabelo. Imediata mesmo. Se você gostou muito daquele óleo da Davines, você tem uma grande possibilidade de gostar desse aqui, né? Mas, assim, o da Davines eu acho ele mais leve, sabe? Esse aqui eu sinto, assim, que se passar bastante, se passar, assim, pesar um pouquinho ali a mão, seu cabelo vai ficar encebado. Mas, assim, ele fica brilhoso, encebado, mas brilhoso, tá? Então, é um produto muito bom, tá? Gente, essa marca aqui eu acho ela sensacional. Inclusive, assim, é uma das melhores marcas que eu já usei na minha vida. Então, esse óleo aqui tá em primeiro lugar. Não é à toa. Lembro que na primeira vez que eu usei esse produto, assim, eu tava filmando aqui. Quando eu olhei a Lipo Retorno, eu digo, meu Deus, que óleo é esse? Então, deixa eu mostrar pra você aqui a textura. Eu já mostrei várias vezes pra vocês. Mas, por exemplo, no vídeo de hoje ele é o óleo mais fluido que tem. Mas, minha gente, que produto sensacional. Então, assim, você pode até olhar lá em algum site, né? Cosméticos, sei lá, Cefra, Belasino Web e tal. Ver se ainda tem. É porque realmente é um produto que vale muito a pena. Quando passei aqui na mão, ele fica bem oleosinho, tá? Então, ele, assim, ele é fluido, mas ele é fluido pela quantidade de óleos que vem, tá? O produto, quando ele é mais grosso, aquele tipo daqui, ó, e ali é silicone, gente. É de meticonol. São polímeros que trazem esse aspecto, sabe, grossinho. Mas, aqui não. Aqui a gente tem os polímeros, né? Tem os silicones, mas temos também muita ação de óleos aqui, tá bom? Riquíssimo aqui. Esse produto aqui, ele é simplesmente espetacular. Então, foi esse aqui o vídeo. Deixa aqui nos comentários, né? Os teus olhos favoritos agora do ano 2023 que você conheceu. E até mesmo aqueles que você já usou, se reapaixonou. Deixa aqui no comentário. Eu vou adorar saber. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, se é muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!